Caso Larissa Manoela, viu? A atriz teria ficado três meses sem plano de saúde e foi barrada do próprio imóvel. O Fê vai contar essa história detalhada pra gente. Olha, parece que essa novela realmente, olha, de Larissa Manoela, tá ficando pior do que a novelinha que ela participou, viu, pessoal? Porque, olha só, descobriu em junho deste ano, em meio à negociação de redivisão das empresas que tinha com os pais, que estava sem plano de saúde por falta de pagamento. E, olha, também em junho, Larissa disse que foi impedida de entrar em um dos imóveis da família localizado na Zona Oeste do Rio quando estava indo buscar produtos enviados por marcas que ela tinha contratado, que ela tinha contrato, na verdade. Então, ou seja, era mais ou menos, a gente chama como os recebidos, né? Então, eles mandam pra casa dos artistas, enfim, pro ensluência, eles acabam pegando lá toda a história. Mas parece que essa história da Larissa Manoela, ela foi, inclusive, abafada um pouco pelo estado de saúde do próprio Faustão, né? Por conta do Faustão, você acha que deu uma abafada? Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes aí sobre o estado de saúde do Fausto Silva. O Capês, quais são os direitos que a Larissa Manoela tem em relação a essa história? Paulo, a gente tem que considerar o seguinte, eu fui ver, ela tem 22 anos. Sim. Ela é maior, desde os 18 anos, ela é maior e absolutamente capaz. Então, eventual ação de anulação de coisas que tem ocorrido antes, já decorreu o prazo decadencial de 4 anos. E é preciso verificar, pelo que as entrevistas que eu acompanhei, eu não sei se, por favor, me atualize se eu tiver errado. Ela disse que participa de três empresas. Uma, ela tem 100% das ações, é dela. A outra, ela tem 2%, então é dos pais, não é dela. E uma outra, ela tem um terço. Então, essa é uma questão e ela parece que ela não está querendo levar adiante nenhum tipo de disputa judicial com os pais. Ela quer zerar e daqui pra frente seguir sozinha. Então, fica difícil você analisar sobre o ponto de vista do direito civil. Agora, do ponto de vista criminal, nós estávamos até discutindo isso ontem, no Tá Na Roda, e eu tentava falar com o Felipe Monteiro gritando ao meu lado. Ele é muito difícil, né? Me interrompendo a cada 2 segundos. Mas, tem ali, eventualmente, pode ter um crime de falsidade ideológica, se eles inseriram uma declaração falsa, iludindo a mesma. Pode ter tido um estelionato ou um furto. Com relação a crimes patrimoniais, o Código Penal isenta de pena crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça dos ascendentes com relação aos descendentes e dos descendentes em relação aos ascendentes. É chamada excusa absolutória. É uma forma de imunidade relativa. Então, absoluta. Nesse caso da imunidade, não existe possibilidade de punição em razão da relação de parentesco. Então, fica a parte criminal. Ela fica um pouco afastada pelo Código Penal. A parte civil, pelo decurso do prazo também, ela já está com 22 anos, é uma coisa entre maiores e capazes. Agora, ela pode alegar... O que ela pode alegar é que, mesmo sendo maior, ela foi tapeada pelos pais. Ou seja, os pais agiram com dolo, dolo civil. Enganaram ela, iludiram, ela assinou o papel em branco. E isso ela pode, mesmo sendo maior... Qual que é a pena disso? Aí é o seguinte... Bom, pode ocorrer uma pena de estelionato, como eu falei, mas aí está isento de pena. Porque tem excusa absolutória. É ascendente com descendente. Mas ela também não está entrando nessa, né? Ela foi lá, entregou lá os 18 milhões. Até a advogada dela registrou que esses 18 milhões eram imóveis. Ela só quer seguir a vida. Ou seja, ela entregou para os pais. E os pais é que pediram a grana da mesada. Pediram, inclusive, por 10 anos uma grana para ela. O Mano foi muito feliz ontem. A gente estava discutindo o seguinte. Poxa, mas isso é um assunto para ganhar esse grau de notoriedade, de debate, de polêmica? O Mano colocou bem. Eu queria até que você colocasse novamente. Sim! É uma questão familiar. Ou seja, uma coisa que ocorre muito nas famílias dos pais, que muitas vezes abusam dos filhos. Ou, às vezes, ocorrem vice-versa. Os filhos abusando dos pais. Então, não é um tema qualquer. Parece escravatório, né? A história vira... Parece que é um processo meio escravatista também, né? Porque você colocar também essa criança ou essa menina que começou muito cedo. E aí eu já começo ali um pouco, desfocar um pouco da questão dos próprios pais, que eu defendi muito aqui. Mas aquela mensagem do Natal, aquilo lá, eu achei que ficou pesado, sabe? Quando a Larissa enviou a mensagem para a mãe no Natal, para o pai. E a mãe fez aquele monte de desaforo. Então, ou seja, eu acho que a gente precisa... Parece que você só vale realmente o que você tem e só vale o quanto pesa. Agora, independente da Silvana gostar ou não do namorado, da própria filha, porque parece que tudo isso aconteceu realmente por causa do namorado, né? Isso está ficando cada vez mais óbvio. E isso é uma questão realmente daquelas mães possessivas, que não aceitam que a filha se relacione ou vá colocar a cabeça para fora da janela, porque sabe que lá existe um mundo um pouco mais legal, né? E que realmente ela pode andar com os próprios pés. Então, ou seja, eu achei essa história... Eu começo a analisar essa história, principalmente envolvendo os pais da Larissa, como uma história um pouco mais escravatista, sabe? Mas, assim, colocamos ela para trabalhar desde cedo, ela ganhou o dinheiro dela, e agora como que a gente vai ficar sem ela? Mas eu não sou... Essa violência escravatista que você se refere é tratada como violência doméstica. violência psicológica e violência patrimonial doméstica, enquanto ela era menor. Inclusive na Maria da Penha, né? Na Maria da Penha, que sim, a própria Maria da Penha. Agora, você mudou de ideia, Jotinha? Porque você estava voziferando. Eu aí, eu vi que o Felipe estava me abandonando sozinho. Você viu que o Felipe Campos... Não me avisou, não me avisou, sim, ó. Largou ele sozinho. Largou sozinho. Eu acho assim, eu não gosto, eu bato na mesma tecla e continuo batendo. Eu não gosto dessa exposição familiar. Não gosto. Sim, é verdade. Não gosto, porque a gente está lidando com pai, mãe e uma filha. Isso eu não curto, não gosto. Isso eu deixei desde o início. Então, para mim, do lado dos pais, da mãe, da Larissa e da treta, eu fico com a treta. Sempre. Essa vai ser a questão. Agora, ontem, quando a gente começa a receber um pouco mais... Ela está tão dura que até a entrevista é parcelada. Foi constrangedora essa entrevista. É, é. Eu vi a entrevista, eu achei a entrevista constrangedora, porque tem vários pontos ali na entrevista da mãe, que ela inclusive deu para a jornalista Cris Flores, do SBT, que eu acho que ali dizem tudo. Primeiro de tudo, reparem, eu vou dar uma de Ricardo Ventura até aqui, análise facial, mas reparem. Mas é verdade, imagem diz tudo. Que a entrevista é feita com a mãe da Larissa Manoela, bem à frente de uma foto com ela. Então, coloca a foto da Larissa Manoela bem ao lado e tal. A mãe da Larissa Manoela, de jeito nenhum, fez maquiagem ali. Então, ela fica completamente branca ali, visivelmente abatida e tal. Queria, de alguma forma, mostrar o cabelo. E quando ela começa a chorar, você percebe nitidamente que é um choro um pouco programado, assim, sabe? Uma coisa meio... Na semana passada, a Larissa Manoela caminhando na água, no mar, lá por 10 minutos... Era muito verdadeiro. Era muito verdadeiro aquilo. Era muito natural. A mãe chorando, porque uma filha, a família, estava sendo fluida. A mãe estava fazendo teatro. Isso aí é um pau, acha normal. Ah, é natural. Jota, não adianta deitar, sabe por quê? Eu volto a dizer, a semana passada, eu bati muito na tecla, porque nós só tínhamos ouvido o lado da Larissa Manoela. Nós não tínhamos ouvido os pais ainda. E o texto, ele é frio. O audiovisual te dá a possibilidade de você ter todos esses registros e levantar essas possibilidades que nem o Paulo trouxe. A questão da maquiagem, a questão do choro... É visível aquilo. Você começa a ter outras sensações, né? E quando eu assisti também, eu senti uma questão esquisita ali. E volto a frisar. Não gosto dessa... Friso novamente, pelo amor de Dadá. Eu não gosto dessa exposição familiar. Mas, até então, o pau que bate em Chico, tinha que bater em Francisco também. Ou seja, a Larissa Manoela está falando, os pais têm o direito de falar também. Só que a entrevista incrível dessa minha amiga, chamada Cris Flores, fez o papel dela genialmente, obviamente, como sempre fez, mas a mãe da Larissa Manoela não convenceu ontem. Não convenceu. Existe um barulho realmente em cima de fã-clube, da própria Larissa, querendo ir pra cima, atacando os pais da garota. E isso a gente não pode levar em consideração. Exclui isso, corta, pula, vamos pra um outro momento. E ali ela chora, ela se deságua, falando, ela... Enfim, eu achei a entrevista um pouco capenga. A entrevista não. As respostas da Silvana um pouco capenga. Eu achei muito fake. Porque a entrevista da Cris Flores ficou muito boa e sem dúvida alguma. Você falou até que você não gosta de uma exposição da família. Da família. Agora é a própria família que está se expondo. É óbvio. Eles é que estão indo procurar essa publicidade e estão sofrendo os revés e também as vantagens. Não, quem foi procurar primeiro foi a própria Larissa, que foi atrás e deu a entrevista pro Fantástico. E isso foi colocado, inclusive, no Dia dos Pais, uma semana depois do aniversário da mãe. Eu não gosto dessa exposição. Então, quem expôs realmente, quem puxou o cordão, foi a Larissa. Mas ela tinha outros mecanismos pra buscar. Ela buscou a defesa dela. Ela não queria entrar também na justiça contra os pais. E nem jogou pra justiça popular. Super responsável. Jogou pra pressão popular. É, super responsável ela foi. Mas gera também um debate. Peraí, meu amigo. Você simplesmente tem um roubo dentro da tua família e você quer que ela faça o quê? Que ela faça papai e mamãe. Ela não é advogada. E esses direitos dela. Como é que ela reagiu? Ela foi a culpa. Ela usou o que ela... Havia uma repercussão. Ela usou as armas que ela tinha. Não, não, não. Já tinha história dela rolando de briga com os pais. Já. Já estava esclarecido. Isso aí não é novo. Não, quando eu dei a nota, e quando eu dei a nota, inclusive no podcast que eu falei que ela estava com briga com os pais, veio aquele arsenal de gente que segue a Larissa Manoela. Me xingar, você não sabe de nada. Cala a sua boca. Enfim, daquele jeito que eles falam. Aí a verdade aparece. A verdade vem. As pessoas acham que a gente inventa. Levanta de manhã e fala, hoje eu vou falar que a Larissa Manoela está brigada com os pais. Eu acordo, inclusive, com essa informação. Achando que eu tenho que falar isso. Entendeu? Então, quando a gente começa a puxar o fio da meada e as histórias começam a vir, aí vocês veem a verdade. Vocês olham o que realmente está acontecendo. E volto a dizer, Jotinha, eu não soltei da sua mão completamente. Eu não gosto dessa exposição da família. Não, mas você estava segurado em duas mãos. Você soltou. Você soltou uma. Estava no meu colo. Estava no meu colo. Estava no meu colo e você soltou. Você, eu acho que você é tirano. Eu não sou tirano. Sabe o que acontece? Se a tua mãe não soubesse nadar, se a tua mãe não soubesse nadar, você jogava ela na piscina sem boia. Eu sigo com a minha crença em relação a Larissa Manoela. Bem diferente da do Jotinha. O Capês, ele fez um detalhe agora muito importante. Ô, Jotinha, deixa eu só te fazer uma pergunta. Todas. Você acha que o Paulo Matias seria capaz de empurrar a mãe dele sem boia caso ela não soubesse? Não, não. Olha, não sei. É uma acusação grave. Muito grave. Ele gosta do que eu intrigue. Mãe é sério. Mãe é sério. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, inclusive. de te ver vermelho, querido. Só isso. Esse é o prazer. Deixa eu só fazer uma frase do Capês que ele falou agora. Você tá lindo. Obrigado, Gato. Perdi esse detalhe. Você tá lindo. Não, é que você tá tentando... Ele quer falar uma frase do Capês? É que você... Tu tá susto ele falando uma frase do Capês? Não, não, não. É que você... Vocês estão sem por isso que o Felipe Campos... O Felipe Monteiro grita. Você simplesmente se isolou e agora não sabe como é que você sai dessa. Eu vou te dizer o seguinte. Vocês ouviram o que o Capês falou? O que o Felipe Campos fez com você, ó? Lavou as mãos. Na cara dura. Entregou Jotinha pra Gaviões da Fiel. O Jotinha tava a favor de quem? Da Larissa. Dos pais. Ah, dos pais. Pais. Da família. Olha só o que o Capês falou agora, pô. Olha só o que o Capês falou. Pega esse discurso que você não vai mal. Eu tô a favor da família. Não, eu tô a favor da família. Eu sempre tô a favor da família. Mas olha só o que o Capês falou agora, pô. Ela tem só 22 anos. Ela não sabe os meios que poderia utilizar. Só um pouquinho. Ou ela tem 22 anos e coitadinha não sabe de nada. Ou ela tem 22 anos e consegue administrar 22... Quantos milhões? 18 milhões. É, e pode fazer o que ela quiser com dinheiro independente. É livre por inteiro, que nem diz o humano. Então você tem que decidir. Quem é a Larissa Manoela? É a seguinte, Larissa Manoela. Cada um age com as armas que tem. Ela não tem formação jurídica. Ela não entende nada de administração patrimonial. Tanto que ela deixou na mão dos pais. O único caminho que ela tem, que ela é uma figura pública, é buscar o apoio do público. Foi o que ela fez. Ou ela pode dar um Google. Mas se ela não fizesse isso, como é que ela iria ter chance de recuperar o patrimônio que ela acha que foi desviado dela? Eu entendi que a Larissa Manoela era pros pais, ou é pros pais, um grande saquinho de níquel. Essa é a grande verdade. A galinha dos ovos de ouro. E a galinha dos ovos de ouro. E vamos manipular ela até o momento que nós pudermos manipular. Felipe, parabéns pela nada. Boa, Fê. Agora você deixou o... Nada como uma semana após a outra. Ei, maninho. Parabéns. O Jota ficou sozinho. Cara, inacreditável. Nada como uma semana após a outra. Não vamos manipular, não vamos deixar ela namorar, não vamos deixar ela fazer nada, porque caso a gente perca essas rédeas, a gente tá realmente na roça. Muito bem. Melqui...